Pisa, pisa, fica pisado, pisa, deixa o pezinho lá Fica pisado, fica com o pezinho aí, ó, onde que pisa, aqui, pisa Que medo, né, Sarinha? Acabou a bateria, acabou a bateria aí, tá colocando a bateria Ai, que medo, não dá, amor? Ai, que bola! Olha que legal, amor! Que focado! Olha que legal, amor! Ai, garzinha fica sentado tomando o jucinho! Ai, eu vou ficar aqui sentado tomando o jucinho! Olha, sonho, 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 sonho com o Gabriel, a minha e a tia ainda Olha o sofá, né? A gente pode cobrar, né? Né? Foi sem fédio lá o motor, né? Olha aqui Sai, tá meio saindo ali, não viu, peraí Sai, tá meio saindo ali, não viu, peraí Ai! 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 Ai, velho, não vai? Ai, velho, não vai? Ai, velho! a nossa nota no hospital doente oi tudo bem ai que bonitinho olha Sarinha, vai lá no correio, você pode ficar no correio ai que lindo nossa ambulância fica, não, foto de bombeiro fica pequeno olha temos um, ai que lindo, olha essa gostosa pode deixar, tudo igual amor, pode deixar tudo igual ai que lindo, ai que lindo que bonitinho não sabe onde vai né olha o que o correio olha que ai supleando entro lá dentro pra ver olha só olha o que é isso aqui olha o que é rambarco olha o que é rambarco olha o que é rambarco olha que é pizza olha a flor olha o canto de banana Não, 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 não. Quem é essa coisa linda que está fazendo comida aqui? Quem é? Olha meu amor Coisa linda Olha hambúrguer Olha só a pizza Esse lugar deixa até adulto louco Corpo de bombeiro Posto do Japão Olha a ice cream Olha tem alguém vendendo bolo Alguém está vendendo bolo Tchau tchau Olha comprou tudo Agora quero um bolo de morango Bolo de morango Eu quero esse aqui Olha que delícia Olha ali tem até chá A gente comprou um bolo e ganha um chá Que delícia O pai está comendo o bolo Ele comprou um bolo e ganha um chá Eu queria esse É esse Oi eu quero ice Nossa que delícia Que ice Não ice para mamãe Tchau E aí E aí E aí Ainda Ainda E aí Olha que bonitinho fazendo sorvete! O Saulinho trabalha em feitião e ele trabalha na sorveteria. Feidou bem na minha cara. José, não é uma batata. Isso! Isso! Pega uma cenoura. Cenoura, José. Nindim, nindim. Ai, meu Deus! Que bonitinho! Papai não vai ter dinheiro pra pagar tudo isso. Papai não tem nada de dinheiro ali. Cadê o milho? Pega o milho. Isso! Cadê o milho de mentira? Cadê o milho? Dá dinheiro! Dá dinheiro! linda 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 tá cagando? acabou olha lá a mãe ai meu Deus guardando tudo olha uma geladeira tem um dinheiro tem um dinheiro de maravilha olha o dinheiro olha o prato parece muito de verdade muito boa a categoria né não é aquela coisa ruim né ai mais dinheiro vai atacar dinheiro dá pra mamãe vamos lá fazer a flor vamos vamos comprar vamos comprar vamos comprar amarelo essa olha que bonita não essa aqui também não quero não espera um pouquinho espera um pouquinho senhora espera um pouquinho ai meu Deus esse é meu? ai meu Deus que coisa bonita olha o cabelo queijo 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 agora agora eu vou fazer o da cutisubá ketchup esse é olha igualzinho do mac faz o seu eu não tem alguém ali dentro agora eu vou fazer o bacon com tisubá eu lembro tudo estava esse ketchup ai meu Deus E não vai queijo Ai que bacana Ai tem que ter batata aqui ó Olha aquele de tomate você lembra? Aham Olha como parece de verdade Faz o seu, faz É para colocar o fácil O que é falado O que é falado Você faz assim ó Coloca ai Olha ai que gostoso Nossa isso é gostoso Olha o pãozinho ó Nossa que legal né amor Aham Olha que delícia Olha aqui Tem tudo Tem a tomate, a carne, a alface Nossa esse que é gostoso Que delícia Igualzinha do mestre Olha Ai que bonitinho Ai que bonitinho Trabalhou no McDonnell Já sabe Amém Rápido Tô Acrã 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 Tchau.